Fala galera, beleza? E aí, como é que cês tão? Cês tão bom? É, diário de bordo diverso, 94, uhul, falta pouco, o cara falta pouco, pelo acabado, cara Pelo menos eu faço uns, é, esse é o primeiro ano, né, meu plano é fazer uns 100 vídeos assim por ano Sei lá, o que que eu faço, eu não lembro nem o que que eu fazia, eu fazia react Que, cara, só tá dando preguiça mesmo, é porque eu tô acordando tarde, aí se eu acordo um pouco tarde Já fico com desânimo de gravar, pelo menos, é, desânimo no dia um pouco e desânimo de gravar Então, cês acorda cedo, tá, pra não ser, não ficar doido que nem eu, beleza? Beleza, vamos entender Cara, é isso aí, velho, caramba, velho, que preguiça da porra É, hoje o dia tá lá, tá bom, cara, tá bom, eu fiquei à toa ali, mas tá bom, cara, tá bom demais, viu O que que eu vi hoje é nada, eu tô procurando série, velho A série do Chuck tá muito top, né Ah, qualquer coisa eu faço um É, eu ainda tenho que fazer análise do Chuck, ainda tenho que fazer um monte de vídeo que eu quero, mas Não faço por preguiça, é só isso mesmo Bom, então é isso aí, tenha um bom dia E aí, como é, o que que cês fez hoje no domingo? Foi produtivo? Vi alguma série? É, o que que cês comeu de bom? Langô? Eu comi, eu acho que ovo Arroz, feijão, ovo E tomate, tava bom demais E é isso, só isso Então é isso aí, tenha um bom dia aí Bom resto de dia, né Boa semana aí pra cês E Não usem dorgas Só Entre a meia-noite e as três horas da manhã Nos outros horários é proibido, hein Tô zoando, não usa não, beleza? Qualquer horário é proibido Tchau pra cês Tchau